E diz aí Tenta crescer Sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Tenta crescer Sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Eu quero ver bem, só Vai, vai E nessa hora a boca vai secar Não vai ter uma vez eu trabalhar Só vou sair na sua mente Quando o sol Acordar Tenta me esquecer Sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Deixa eu esquecer Sem seu coração doer